E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do 4T do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Vamos embora! Melhor do que vocês, hein? Aqui embaixo, representando os terrenos do Exxon Esporte, nós temos o jogador Shane! Aqui em cima, apresentando os ex do The Bad, o jogador de Zerg Lord, que vale vaga na rodada 3. E agora vamos ver o que vai dizer e se um deles vai apontar nesse jogo. O que você pode usar physical? Eu sou de esse球, ué, que. Alguém aqui! E vemos nós, sorry my scream, let's go go! Eu morro aqui, não tá avançando aqui, segunda base para ambos os jogadores, não é isso bem parecido de ambos hein, sem nenhuma novidade nesse mundo terreno. Deve acontecer um pouco mais às vezes. Agora coloca-fele ela, roupa easma. Mas, automática está mais delicada de termo que o ferido está novamente apoiando-se. o jogo está bem igualmente igual em um jogo para poder falar sobre mais sobre o mesmo agora aqui rainha né, duas rainhas, quatro rainhas, aquele zangão já está passando pelo mapa e os dois acabam igual aqui, rainha, zangão, até agora tudo igual e tem uma novidade no jogo. Muitas aviões, horas dos lindos agora dos jogadores já avançando para a escota tradicional. E ali eu tento avançar por aí, tinha umas lindas bem posicionadas, os jogadores champ para que ele pegasse, mostrando a sua terceira base. E tá saindo ali avançando e tatou bomba para o TZL, hein? Tatou bomba, rapaz. E o chão tá fazendo muito zang inédio. Vamos ver como é que vai ser esse ataque agora. E isso deixa um pouco mais preocupado em relação ao TZL, por quê? Poxa, vai ter bastante zang inédio contra ele. Aliás, só o que eu falei, o outro me igualando, não me diz, eu quem lhe diz, né? Mas tudo bem. Cala a boca, Gustavo, porque o TZL está para me cala a boca e vamos vendo como é que vai ser o avanço dele. Tinha bastante zang inédio. TzL saindo ali e vai, olha o avanço do mesmo. Vamos tentar avançar ali, a vara da terceira base do seu adversário. O tatou bomba está saindo por parte dele. Ele tá teando da bomba na cara dura por seu cancelamento e já vai recuar o jogador champ. E vai tentando avançar, vai tentando avançar, vai tentando avançar, vai tentando avançar até um sino que ali. E saíram aqueles mais zang inédios que vão ali para se defender contra o jogador champ. Olha ali o avanço dele. Aqui mais um avanço dele, tá tecendo, porque ali temos um tatou bomba através da entraniação e explodiu o tatou bomba. Ataque continua, olha aqui o ataque, como é que vai, hein? Ataque continuando. Aqueles tatou bombas estão atacando o seu adversário. Aí é o inimigo de tatou bomba, incubadora. E vai tentando avançar aqui, aqueles zang inédios, mas tatou bombas com skin de abacate ali. Então quando você sabe, olha aí como é que vai ser o combate. Olha lá, os estudadores estão fazendo trocas até agora. As trocas aqui na teoria, o jogador champ está tendo melhor nas trocas. Porque os primeiros, os pequenos ataques deles estão fazendo mais estragos. É só ver que está cometido os trabalhadores contra os de 46, se não dá pouco. E tem mais, o jogador champ está indo para pináculo. Pináculo vai ser um grande problema para o jogador DCL, porque o mesmo não tem nenhum anti-AL basicamente. Se ele não ver isso aí, ele tem dia para fazer até agora o que? Cinco, é. Cinco, seis. Seis pra H6. Metaliscas. Mas se o seu jogador der chan chegar com seis metaliscas, basicamente GG. Ele não tem como reagir a essas seis metaliscas. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo, porque o champ pouco a pouco está só ganhando vantagem na macro do jogo. E vamos ver aqui o avanço, né? Eu vou tentar deixar ali o suquinho de abacaxi acabou de rolar solto e aqueles aguinídeos que estão tentando entrar em ação. E vai, ele ataca, volta, batalhou um trabalho do jogador DCL e vai tentando avançar. Ô rapaz, conseguiu pegar passe, pegou ali. Aquelas tabas não na frente, não desistiu, elas são todas as atas que vão ali fazendo o seu oponente ali. E vai tentando, agora já vai tentando recuar o jogador. Olha só que manobra dele, ele vai e volta, ele está cercado. Olha, ele está cercado, não tem muito o que ele fazer nessas horas, não. Só porque eu falei, ele conseguiu escapar e chegou as mutaliscas. Mutaliscas. Cheei! E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Bem pessoal, voltei. Vamos a ver lá, duas incubadoras saindo, não fosse desova. O texto zerando, passeando pelo mapa. Vamos, vamos. Aqui é uma desova saindo, a felicidade cheia dos agnídeos, duas rainhas. E o avanço de dois. O Sagnid está avançando, basicamente ele achou, hein? Ele achou aqui, vai. E aqui olha o avanço, hein? O Sagnid está avançando. O Sagnid está avançando, o Sagnid está avançando, duas rainhas, terceira passe para ambos os jogadores e quinta bomba para ambos. O Sagnid está muito parecido de ambos. Vamos, jogo. E aí Ghost Rider, beleza, rapaz? Como é que vai? E o momento que eu avonço, eu avonço o seu punch ali, vou atrapar um pouquinho, o Shonen vai perder alguns segundos preciosos para fazer sua câmera evolutiva, ver sua câmera evolutiva está saindo, o Jogador do Xe não está pretendendo fazer sua câmera evolutiva e vai fazendo mais tropas do Xe, aliás, que tropas, o que, ô Gustavo, está fazendo o antro, o Jogador do Xe, o Jogador do Xe, o Jogador do Xe e vai aparecer o jogo aqui E o legal é que eu gosto dessa cena aqui, uma hora é lindo, um no outro ali, é pro casal brigado, hein, olha, casal brigado, o azul e o vermelho estão brigados, ó, uma hora pro outro Olha aqui como eu avonço Câmera evolutiva, mais tropas, e toca de barata para o Senhor Tezaglote Barata Vamos lá Toca de barata Isso aí dá uma vantagenzinha Então ataca ali o TZL Se ele conseguir Se o adversário não ataca ele A curto prazo E ele conseguir barata o suficiente Para enfrentar o seu adversário Mas se ele ataca logo Basicamente ele mata o TZL Esse é o resumo da partida Agora tá saindo ali E conseguiu secar aquele Aquele zagnidio E vai tentando avançar o jogador E agora o Xan de novo Vai tirando Pináculo Tá tudo bom Mas aqui estão saindo Tentas por dia Eu gosto da diferença Pode ver que já tá 50 contra 60 Pra dois são rapaz Você por ali só pra um Tem dois Tato-bombas Avançando ali o seu oponente O avançando ali é importante Matou só dois trabalhadores O do Xan Uma reação muito boa Em relação ao seu adversário E vai tentando avançar E ver as baratas do seu oponente E ao ver as baratas do oponente O do Xan Eu vou ter que segurar aqui Porque quando sair meu pináculo Eu quero acabar com o adversário Só de chegar perto Com as multariscas O adversário não vai ter Como alterar as multariscas Olha né Que eu falei a verdade E não tem mesmo Como alterar as multariscas Toda aqui E vamos vendo ali O avanço daqueles status-bombas Acima do seu oponente Tentando avançar ali Olha aquele Zang Elisa Avançando Ok né Elisa estão tentando avançar ali Pra cima do seu adversário ali Ele tá tentando Cercar as tropas do Xan O Zeric tem vantagem Já me soplar E ele tá mantendo sua vantagem ali O momento é muito bom O Zeric tem vantagem ali Ataque Zastros Que é as rainhas Que já acabamos com o oponente E saíram as primeiras multariscas As multariscas aqui E daí para Aquele status-bombas E vai avançando ali O seu oponente O Zer Xan Ele vai avançar Pra cima do seu adversário ali Aquelas multariscas Deram Conta do recado E matou A terceira base O Zeric tem vantagem Vamos ver como é que vai ser A internação E que ataque logo o Xan Se o Xan atacar logo Mas acho que ele ganhou o jogo Não Não preciso disso aqui Vamos vendo ali Como é que vai ser ataque do jogador Xan E vai avançar Para cima do seu adversário Matando uma cesta Baradora Ali O Zeric O Zeric Lorde Que tem mais exército Que o seu adversário Conta o momento Daqui o combate As rainhas Estão Entrando em ação É rapaz Isso aqui É jogo louco Porque aquela terceira base Já caiu Ambos estacionais 2,4 2,4 É isso aí galera Muito obrigado por assistirem O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau Não Não